A cerimônia foi realizada no auditório Neiva Moreira, do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa. Toda a comitiva PMDBista que participou dos eventos durante o dia estava presente na cerimônia. A Seis Filhos foi empossada como o mais jovem presidente da Fundação Lícias Guimarães do Maranhão. Eu declaro empossada a toda a diretoria que foi nominada e em nome do presidente Moreira Freire, presidente Michel Temer, desejo a toda e também o presidente que aqui está, o presidente João Alberto, declaro a todos empossados e desejo o ano do sucesso em nome da nossa fundação e do nosso partido. Bora, salva de bola! Como coordenador estadual do Programa de Formação Política da Fundação, a Seis Filhos implantou cursos de formação política na capital São Luís. Graduado em Direito e advogado pela OAB Maranhão, a Seis Filhos descentralizou a iniciativa e formou turmas em diversos municípios do interior do Estado. Através de uma ação articulada com vários parceiros. Durante o período em que atuou como coordenador, mais de 10 mil alunos foram certificados. Na juventude do PMDB, desde 2012, nós tivemos um trabalho de fazer formação política com a juventude do nosso partido. Nós não pensamos em construir uma juventude apenas para fazer campanha, para pedir voto para prefeitos ou deputados. Nosso objetivo em fazer militância partidária foi construir uma juventude na formação política, com a educação cidadã, que tivesse conhecimento e discernimento do seu papel como protagonista do processo político. E esse trabalho que nós desempenhamos nos últimos anos, a fim da juventude do PMDB, gerou o reconhecimento da Fundação Lice Guimarães Nacional, ao ponto de nos convidar para assumir a presidência da fundação aqui no Maranhão. E hoje nós temos novas expectativas, iremos fazer um novo planejamento, para não só dar o suporte político à juventude do PMDB. A nossa ideia é tornar a Fundação Lice Guimarães um instrumento de apoio, não só ao partido, mas também à sociedade, levando formação, capacitação e educação. O senador João Alberto de Souza aproveitou o momento para fazer uma reflexão aos jovens participantes sobre a realidade do cenário político encontrado hoje no Brasil. Este modelo político e econômico que nós vivemos hoje, ele está superado. Só que não houve alguém que escolhesse quem inventasse o melhor. E quando eu vejo o Padilha dos Estados fazendo cofas, eu penso que não sabe que deste trabalho todo que ele está fazendo, não suja no amanhã um novo modelo político do país. porque essa vida, meu amigo, todo mundo que nós fazemos, alguém está olhando. E se vocês querem vencer, sejam sérios e trabalhadores, escutem para nós. Eliseu Padilha, membro do Diretório Nacional do PMDB e vice-presidente da Fundação Lice Guimarães, destaca a importância dos serviços prestados por Assis Filho à frente da juventude PMDBista. É uma figura importantíssima para a Fundação Lice Guimarães. Tem um trabalho excepcional. O Maranhão se destaca no Brasil. Aqui nós já temos, em dois anos, mais de 12 mil certificados, quer dizer, mais de 12 mil pessoas que concluíram o curso. Portanto, o doutor Assis tem todas as condições para projetar ainda mais o trabalho da Fundação Lice Guimarães, que é ensinar a formação política com qualificação, com nível acadêmico, com professores da universidade. Não é um programa de politização partidária, mas sim é um programa de politização no sentido do cidadão saber os direitos, as suas obrigações, as suas responsabilidades para com a vida em sociedade. O que para hoje o pensamento do doutor Padilho em relação à política, ao PMDB? Eu sou fundador do PMDB, nós vivemos, o Brasil vive um quadro difícil politicamente, nós temos questões sérias para serem resolvidas, nós temos que resolver o problema do desemprego, que é crescente, o problema da inflação, que é crescente, e temos uma crise política. Nós temos que sair da crise política rapidamente, o mais rápido possível, e a gente deverá sair olhando para o cidadão, que o cidadão, o nosso telespectador, ele é que paga essa conta. O desemprego cai nas costas do nosso telespectador, e normalmente da pessoa menos privilegiada. A questão da inflação cai nas costas, de novo, do menos privilegiado. Então nós temos que resolver isso rapidamente, porque o Brasil, eu não me canso de dizer, é um grande país, é um país que tem encontro marcado com o desenvolvimento logo aí adiante, depende de nós trabalhar para que isso aconteça com a maior rapidez possível. Como foi possível receber essa honraria através da indicação do deputado Roberto Costa? Eu sou gaúcho, e lá nós tivemos uma revolução contra o Império Português também, e contra o governo central na época. Aqui antes de nós, 200 anos antes de nós, nós vimos que a revolução, foi feita uma revolução, também já é o primeiro movimento, esse coordenado pelo Beckmann, foi o primeiro movimento de independência, ou então pelo menos de patriotismo em relação aos brasileiros contra a dominação portuguesa. É um registro muito importante, 1682, ele vai e diz não, cansamos de ser explorado, e acaba dando a vida em decorrência disso, daí porque essa medalha, esse símbolo, é muito importante para mim, como homem público, mas como gaúcho, como alguém que gosta de cultuar estes valores das conquistas dos nossos antepassados, e saio aqui agradecido, ao deputado Roberto Costa e ao povo do Maranhão. Muito obrigado. O deputado estadual Roberto Costa fala sobre o dia histórico vivenciado na Assembleia. Para ele, a homenagem a Eliseu Padilha e a posse de Assis Filho é um marco real nas mudanças do diretório estadual do partido, e tudo isso acontecendo com a aprovação da juventude do PMDB. Primeiro, eu fico muito feliz de ter participado hoje, de ter sido o autor dessa homenagem ao ministro da Eliseu Padilha, que tem sido um parceiro importante do Maranhão, tem sido um parceiro importante na busca, inclusive, de investimentos para o nosso Estado, e um parceiro fundamental na elaboração de todo um projeto de formação para a nossa juventude do Maranhão, através da fundação do Luiz Guimarães. E hoje se concretizou, na verdade, todo o sentimento de gratidão que nós temos enquanto PMDB, temos enquanto população do Maranhão, por aqueles que fazem um bem para o nosso Estado, que fazem um bem para a nossa população. Então, a entrega hoje e a posse do Assis Filho, a frente da fundação Luiz Guimarães, concretiza, na verdade, o processo de mudança real com a presença da juventude do nosso Estado. Então, a juventude de Bacabal esteve presente, porque um dos cursos que nós fizemos do Maranhão foi feito pela fundação Luiz Guimarães, foi na cidade de Bacabal. Então, vários municípios do Maranhão receberam. Então, nós não poderíamos de forma nenhuma deixar de fazer essa homenagem àqueles que têm ajudado o desenvolvimento do nosso Estado, têm ajudado o desenvolvimento da nossa juventude através da formação. Então, foi importante a presença do senador Gilberto, do ministro Alizio Padilha, como eu disse, mostrando que o mais importante que o sentimento que nós poderemos ter dentro de todos nós é a gratidão. E a gratidão pelo ministro Padilha foi muito grande por tudo aquilo que ele fez por nossa juventude.